Para acompanhar a programação do Madrigal, é só acessar a página deles no Facebook. A ópera é considerada geralmente uma arte de elite, que poucos podem ver e entender. Mas o Laboratório de Música Antiga da Universidade Federal do Paraná está mostrando que isso não é verdade. Qualquer um pode apreciar uma ópera, até mesmo as crianças. Sala cheia de alunos atentos e interessados. No lugar de uma aula tradicional de artes, os alunos da Escola Municipal Padre Francisco Messner assistem a trechos de uma ópera alemã, encenada por estudantes de música da Universidade Federal do Paraná. Mesmo sem entender uma palavra do que é dito, as crianças se encantam com a música e com os sentimentos que ela provoca. A história é muito bonita e eu gostei. A atividade faz parte de um projeto de formação de público, que surgiu de uma parceria entre a UFPR e a Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é colocar as crianças em contato com outros formatos de arte e fugir daquilo que elas já conhecem pela mídia. Na verdade, dentro da Escola Integral é um momento a mais que eles têm, e até para ampliar o conhecimento deles. O repertório deles é muito pequeno, eles não têm acesso a uma cultura ampliada, uma cultura maior. Então aqui eles têm esse acesso. As duas primeiras etapas do trabalho foram feitas em sala de aula. Primeiro, os alunos de música ensinam um pouco sobre a história da ópera que vão encenar e cantam trechos das músicas com as crianças. Em um segundo momento, eles fazem uma apresentação curta, para que os alunos entendam como é um espetáculo de ópera de verdade. No trabalho de apreciação que os professores são orientados a realizar na escola, eles identificam, a gente acrescenta ainda o conhecimento, falando sobre os instrumentos musicais possíveis de aparecerem, os tipos das vozes que aparecem nessa ópera, as formas de observar, porque você fica didatizando uma obra, mas você não pode perder aquela característica da obra de arte, que é a sensibilidade. A apresentação do espetáculo A Bela e Fiel Ariadne, aqui na Capela Santa Maria, é a última etapa de um processo de formação de público com as crianças. O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Curitiba. A Bela e Fiel Ariadne é uma ópera barroca alemã do século XVII. A protagonista, Ariadne, ajuda o seu amado Teseu a enfrentar uma conhecida figura mitológica, um minotauro em seu labirinto. Mas ela não desconfia de que Teseu não retribui o seu amor. O jeito que eles cantam é bem legal. O espetáculo final é resultado de uma parceria entre a UFPR e a Federal do Rio Grande do Sul, que começou há cinco anos. As duas universidades somaram forças para conseguir encenar óperas antigas e dar visibilidade para esse tipo de espetáculo, que combina a música com o teatro. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental, obrigatório, de abrir suas portas e não ficar fechada dentro de uma clausura intelectual, fechada sobre si mesma, uma coisa meio endógena que muitas vezes acontece. E deve ir para a rua, deve entrar em contato com o público, principalmente nas áreas artísticas, nas áreas humanas. Nós temos uma conversa tão direta com o público e nós temos que formar essas crianças que vão ser futuros cidadãos no país e futura plateia. E é uma bobagem dizer que essa música aqui é uma música de elite, é uma música que educa, é uma música que chega perto do coração dessas crianças, que vai formá-las melhor. Essa música faz as crianças refletirem sobre uma série de questões, são mitos que são recontados aqui, e os mitos tratam de questões muito humanas e muito importantes. Essa música é uma música que é uma música, é uma música que é uma palavra que está cansado, que essa música é uma música que é uma música que pode virar.